A cirurgia perene é um dos temas centrais da série de One Piece, a vida eterna em troca da vida do usuário da Ope Ope no Mi, a Akuma no Mi Suprema. Sabemos que isso será mostrado e ao mesmo tempo que ficamos ansiosos para ver tal poder, ficamos receosos pelo seu custo, a morte de Lau, um dos piratas mais queridos da pior geração. Afinal, ele vai morrer ou não? Veremos a cirurgia perene? O que a narrativa diz para o futuro de Lau? Por enquanto, um novo horizonte do seu fim, enquanto busca os poliglifes, acabou de ser determinado. O que está escrito na pedra que ele encontrou? O que Lau busca? Ele morre ou continua vivo? Quer saber todos esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Uma píssima ideia. Isso que é animação fantástica. As animações do Zoro, eu vou te falar, estão puxando muito o saco do Zorão. Ficou incrível. Todas estão fantásticas nesse arco. Além disso, o que mais temos de segredo? O que vai acontecer com ela? O que está escrito na pedra que ele encontrou? Quer saber tudo? Assiste até o vídeo, está bem legal. Esse vídeo vai explodir a sua cabeça. É novo no canal? Aproveita para se inscrever. Escreve o que é Mangalático diz. Para o like agora com vocês, todos os segredos de One Piece 1010. Comecemos no segundo andar do subterrâneo do castelo de Onigashima com Lau. Eu estou feliz de termos cenas dele que corta os homens de Kaido e acaba encontrando um poneglyph. Lau então se lembra de uma conversa que teve com Robin lá nas ruínas do castelo de Odem. Onde ele revelou seu verdadeiro nome. Trafalgar de Water Lau. Pois ele achou que ela poderia saber o significado do D. No entanto, Robin disse a ele que ela também não sabia. Mas que estava bastante interessada em descobrir sobre isso. Robin diz a ele que a única maneira de saber o significado real seria obter os poliglifes vermelhos. O que significa que eles precisam derrubar todos os Yonkou para conseguir fazer isso. E vamos lá galera. Por que Robin disse especificamente sobre conseguir os road poneglyphs para descobrir a verdade dos D. Está escrito neles? Não. É preciso ter os vermelhos para se ter acesso e chegar a última ilha da Grand Line. Onde a verdade está escrita no rio poneglyph. Eu duvido muito que o diário de Odem conte algo sobre isso. Luffy, mesmo Robin, não quiseram escutar Ray Lee lá em Shaboud. Então temos algo grandioso aqui nessa cena. Lau fica na frente de um poliglif que encontrou que não é um vermelho. Não é um road poneglyph. E então se lembra das palavras de Corazon. Os D são inimigos naturais dos deuses. Lau quer saber mais desse destino amaldiçoado que o seu nome carrega. E que cena meus amigos. Cheio de entrelinhas e segredos muito importante. O que está escrito nesse poneglyph que o Lau encontrou? Vale lembrar que temos três tipos de pedras dos poneglyphs. Primeiro e mais comum são os de instruções. Que contém pistas sobre os locais dos poneglyphs históricos. Que é o segundo tipo. Esses revelam pedaços da história antiga. Bem como mensagens escritas por pessoas antigas. E por fim o último os road poneglyphs. Aqueles que marcam o X do tesouro. Essa pedra que o Lau achou muito provavelmente é um histórico. Pode ser oriundo da época dos rocks. Como também pode contar um pouquinho mais de Onigashima. Que tinha um outro nome no passado. Fora isso. Antes dessa cena. Qual o futuro que enxergávamos para o Lau a não ser a morte? E por que isso? Por conta de dois pontos. A primeira. Uma arma de Chekhov que foi disparada. A cirurgia perene que requer a vida do usuário da opiopinomia. Vai ter que ser mostrada em algum ponto. E claro. Por Lau não ter mais motivações ou objetivos após o ano. Seu plano ia até Kaido. Deixando uma bandeira preta em cima da sua cabeça. Para que ele terminasse a sua história realmente morrendo. Mas agora Oda está apontando para nós. Que Lau acabou de achar um novo propósito. Muito importante. Que é saber o segredo sobre a família D. E isso só vai acontecer se ele for na última ilha com o Luffy. Mesmo assim a bandeira de morte que rodeia o Lau ainda existe. A sua fruta e o seu poder de fazer alguém viver para sempre. É como eu disse galera. Tem que ser mostrada. A única forma de Lau não morrer por conta da cirurgia perene. É vermos a cirurgia sendo usada por outro escopo. No passado. Eu aposto que Insama vem diretamente do século perdido. E é a única pessoa que já recebeu essa cirurgia. Então poderíamos ver do ponto de vista dele. E manter o Lau vivo. Mas a possibilidade do Lau continuar aliado à tripulação dos chapéus de palha. Na última jornada. Acaba aí de ganhar um novíssimo horizonte. A única maneira de saber totalmente o segredo. O significado do que é a vontade dos D. É ir para a Left Tail. E como o Robin acabou de nos contar. Exatamente assim como o Oden fez. Lembre-se que o Oden se juntou a Roger. Porque ele estava interessado em uma única coisa. Saber a conexão de Wano e dos Kozuki com aqueles poliglifes. Mas claro que posso colocar também o contraponto aqui. Exatamente porque Luffy não se importa com a vontade dos D. E talvez por isso que Lau tenha que morrer. Quem sabe dando aí a sua vida em troca. Para salvar a dos chapéus de palha. E por que estou dizendo isso? Porque ninguém fora dos chapéus de palha. Deveria viajar para a Left Tail. Porque isso prejudicaria o significado especial. De ser um dos membros da tripulação. Que Luffy escolheu pessoalmente a dedo. Se Lau morrer na frente de Luffy. Ele poderia contar a Luffy sobre o seu sonho de encontrar o significado dos D. Com as suas últimas palavras. Luffy obviamente herdaria seu sonho. E tomaria a decisão de descobrir a verdade para ele. E o que me dá até vibrações de certeza nisso. É que Lau também é um D. E cada um dos membros da família D que vimos na história até agora. Sempre morre de uma forma que faz outra pessoa herdar o seu testamento. É como se suas vidas servissem a um propósito maior. Que é passar essa vontade adiante até que chegue no homem predestinado. Que é Luffy. E herdar tudo isso finalmente cumprindo todos os desejos. O tesouro que conecta tudo. Então meus amigos torçam para que Lau continue um bom tempo após o Ono. Ele pode ir com o Luffy para a Left Tail. Ou narrativamente pode acabar dando a sua vida. E passando a vontade para a Luffy. Sendo aquela fagulha que vai fazer o chapéu de palha se importar com o que é a vontade dos D. Robin especificamente disse aqui que o Luffy não se importa. Lau morrendo e jogando seus sonhos no colo do Luffy. Vai virar em 360 grau o nosso protagonista. Mas eu sinceramente não quero que o Lau morra. Quero que ele vá com o Luffy até a última ilha. Mas enquanto o Lau avança na trama central de One Piece. Vamos diretamente para o terceiro andar de Onigashima. O Kid está correndo em direção ao telhado com o Killer. O Kid pega todos os metais que acaba encontrando do castelo. Então agora ele tem uma enorme pilha de peças de metal presas ao seu braço. O Killer acaba comentando que eles estão enfrentando o pirata mais forte do mundo. Preparação demais. Não é uma coisa ruim nunca. Interessante que o Kid está um andar acima do Luffy. Basicamente Kid e Luffy lado a lado estarão no telhado com o Kaido juntos. Esse poder do Kid aqui pelo alimento também lembra muito o que o Fugitora fez lá em Dressrosa. Se o Kid tiver um alcance como o do Almirante. Ele pode dizimar ilhas inteiras com essa fruta dele. Bom no topo de Onigashima Kaido está vencendo as bainhas vermelhas com seu Kanabo. Até aí nenhuma novidade. Eles lutaram mas todos estão caindo um a um. Kaido é bruto demais. Parece que Kaido é mais forte. Ou talvez devesse dizer mais eficiente. Como lutador na sua forma básica do que na sua forma dragão. Curiosamente Kaido sempre parece testar a força dos seus oponentes com a sua forma dracônica. E se eles conseguirem sobreviver a sua forma de dragão. Ele então volta a sua forma humanoide. Kaido fez isso em sua luta contra Oden. Que infelizmente acabou interrompida por Kurozumi Higurashi. Quando ela se transformou em Momonosu. Que enganou Oden. Mas mais tarde Kaido fez a mesma coisa com Luffy. Derrotando ele facilmente após voltar a sua forma humanoide. Já vimos algo bem semelhante com Rob Luth. Na forma Zoan completa. É geralmente apenas força bruta. A força daquele animal. Nesse caso um dragão ainda é forte pra caramba. Mas não pode usar a maioria das técnicas de combate. E é um alvo enorme flutuando no ar. Então sim Kaido é praticamente um monstro. Eu não vejo como ele vai ser derrotado. Ainda nem mesmo lendo o mangá. Mas vai ser uma luta incrível. Porque se notarmos aqui nessas cenas. Até as feridas criadas. As articulações feridas pelas bainhas. Com estilo Deoden. Aparentemente se curaram. Não existem. Eu sinto que seus poderes diacônicos. Podem realmente regenerar a sua pele. E todas essas facadas e cortes. Que são curadas aí em praticamente um minuto. Pode ser a perspectiva da luta. Que não mostra muito bem. Mas parece que Kaido é muito mais. Do que imaginamos na hora de receber danos. No palco principal o Big Mom voa para o telhado. Através do buraco que o Kaido fez. Quando voou para fora de Onigashima. Um suspiro para quem ficou no palco. Mas um temor para quem se dirige ao telhado. Dois Yonkou juntos não vai prestar. No palco principal o Zoro percebe que algo está caindo no telhado. E ele vê que é o braço de Okiko. Ele para por um momento. E então decide ficar sério. Caminhando até Apu que está ocupado lutando contra Jazz Drake. E derrota o músico utilizando o Itoriú. O estilo de uma espada. A cena que ele corta o Apu é fenomenal. Provavelmente a melhor e mais durona cena que já vi em anos aí do Zoro. É comparável até ao painel de quando o Kaido foi apresentado pela primeira vez. A animação dada aos golpes de Zoro em um ano. É sem dúvidas única e incomparável. Após isso o Zoro consegue o anticorpo e entrega ao Chopper. Que anuncia que o vírus se funde com gás que congela o corpo das pessoas. Se forem infectadas é bom aquecerem seus corpos com fogo. O vírus irá parar de se espalhar dessa forma. Eu simplesmente adoro o crescimento do Chopper. Aqui nessa parte do ano. Ele começou como um iniciante lá no navio do Luffy. Assustado, tímido, fraco. Mas a cada passagem ele sempre é encorajado. E prova realmente ser um homem, um humano. Ele não tem os holofotes há algum tempo. Principalmente em batalhas. Mas adorei a interação dele aqui com o Zoro. Nesse episódio. A confiança do Zoro nele. E a competência de Chopper como médico. Ele passou realmente de um pirata iniciante. A um verdadeiro homem do mar. Chopper humano. Para fechar temos o grupo de Luffy. Que está prestes a chegar às escadarias do terceiro andar. Quando o Sanji de repente escuta um som característico. Uma mulher vindo diretamente do terceiro andar. O legal galera é que o texto utilizado nas falas dos personagens. É uma referência direta. Palavra por palavra. A uma cena bem comum que acontece nos dramas do teatro kabuki japonês. Onde o vilão tira a roupa de alguém girando o seu kimono. Ah e notem como nem Luffy ou Jinbe percebem isso. É muito legal. Que vem numa forma de piada. Por ter uma mulher envolvida. Mas o Sanji. Ele tem um haki de observação. Mais efetivo até mesmo do que o próprio Luffy. O Oda já colocou isso em um SBS. Uma resposta dada por ele. Luffy proficiente em haki do rei. Zoro em armamento e Sanji em observação. E na minha humilde opinião a cena que melhor ilustra isso. É o Sanji desviando da Jujuba de Katakuri lá em Holy Cake. Eu posso facilmente ver o Sanji alcançando a visão do futuro. Mais a frente seria um power up incrível para o nosso cozinheiro do bando. E é isso meus amigos. O que vocês acham do Lau? Vocês acham realmente que ele pode vir a morrer fazendo a cirurgia perene? Dando a juventude eterna para alguém? Ou quem sabe dando também a sua vida para salvar um Luffy moribundo prestes a morrer em troca da sua vida? Ele salva a vida do Luffy. Eu não consigo ver ele dando a cirurgia perene para o Luffy. Nem para ninguém do bando. Vai contra o que eles pregam. O Luffy não quer vantagens. O Luffy não quer qualquer tipo de coisa que possa lhe dar uma vantagem em combate. E ele ficaria muito bravo de ser jovem eternamente. Então não consigo ver sendo usado nele. Lau morreria ou continuaria até o final da trama agora para descobrir realmente o que é a vontade dos D? Eles chegariam juntos em Left Tail? Lau esperaria o Luffy descer primeiro ali reconhecendo ele como o rei dos piratas e então descobriria a verdade? Ou temos todo esse mote de vontade herdada que é um tema bem centrado em uma pista onde um Lau morreria por qualquer motivo que fosse. E passaria sua vontade para Luffy despertando então a vontade de Luffy de saber o que é os D simplesmente para cumprir o desejo de Lau. Bom, eu acho que a cirurgia perene vai ser vista no passado com o Insama. Quem sabe Joy Boy foi quem usou esse poder e deu sua vida para tornar o Insama imortal. Seria interessante, né? E o Lau, espero que ele continue vivo até o fim da série. E aí, o que vocês acham? Deixe sua opinião aqui embaixo. Quero saber o que você pensa. Meus amigos, se você curtiu, deixe um like. Até a próxima, hein? Valeu por assistirem. Fui. E aí, o que você acha? E aí, o que você acha?